Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Termina na quinta-feira, 29 de março, véspera do feriadão de Páscoa, o prazo para pagamento integral do IPVA com descontos que podem chegar até 20,8%. No mesmo dia, vence a terceira e última prestação nos casos em que o contribuinte optou por parcelar o imposto. Passada essa etapa, já na semana seguinte, começa o calendário do IPVA conforme o número final da placa do veículo. A partir do dia 2 de abril, a cada semana haverá três vencimentos do IPVA. Essa etapa termina no dia 23 de abril. Ao longo da última semana, o IPVA 2018 superou a casa de 2 milhões de veículos com imposto pago de maneira integral ou parcelado.